Fala galera, aqui quem falou é o Gabriel e o negócio é o seguinte, trazendo mais um react aqui para o canal Desta vez, Corinthians e Fluminense, semifinal da Copa do Brasil Pra isso, estou aqui com o Adriano, imperador, palpite expectativa Adriano 2x0 2x0, Corinthians? Sim, um gol de Yuri Alberto e outro de Roger Guedes Um gol do Yuri Alberto e outro de Roger Guedes? Sim É isso aí, então galera, se inscreva no canal e deixe seu like aí pra dar aquela moral, tamo junto Ó, nossa senhora Colão, hein Cara, livre de marcação, ninguém marca no homem Cacete Sozinho, cara Sozinho Caramba, caiu na perna certa dele, filho Nossa, que bombeira Foi sorte, Vitor Que bombeira da marcação do Fluminense Nossa 3 jogador e o cara consegue cabecear Cê tá doido O cara fez a defesa, tranquilo Mas que bacia da defesa, hein Ué, 3 jogador e o cara consegue cabecear e menos 3 Nossa O cara soltou essa bola ainda, hein Ele trençou no chão Tem que colocar isso na conta do do Queiroz Caraca, meu, o cara ficou sentindo dores ali ainda É claro, ele trençou a bola no chão, só que passou É golaço Uuuh Golaço Aqui é gorígio, moleque Falei que ia Uuuh Ha ha Agora ele acertou o chute, hein É Renato, filho Uuuh Mas tá no jogo Já mais uma, velho Mas só, moçal Não enche esse corpo, não Porque senão Nossa, cê vê o bicho virão, o fome, batendo, moleque Não pega, doido Logo esse corpo vira a pele embaixo, filho Não pega, filho Golaço, velho Cê é louco, bicho Olha lá Na saída de bola ali, ó Balboena Vamos ver essa bola Aquele moleque vai demorar Olha Pega, moleque Panqueiro Na saída de bola errada ali Naquela hora Se o Roger Guedes bate desse jeito aí Pra cima, assim Ele não pega E o Roger Guedes também bate desse jeito, filho Tem uma habilidade da porra, Roger Guedes Cê é louco Aí é o homem, filho Aí é o cara Nossa senhora Cadê? Trinta segundos Quase fez, hein Mano, nem pegou no goleiro, porra Nossa senhora Quase, hein Vamos, vamos, vamos Lá pra cima, lá pra cima Olha lá Dois do Corinthians Chutou, chutou Chuta Boa Nossa senhora Faz o gol, corno Eu sabia que ele ia chutar Puta que pariu Ele igual vai chutar, cara Ele limpa, ele chuta mesmo Mas o Yuri apareceu também Cara, o Fluminense tá mal demais Não tá certo, tem uma jogada Mas o Yuri passou Nas costas Olha lá Agora, soca Ia sair sozinho o Yuri Não, eu sabia que ia chutar Eu achava que ia ser gol Um momento Os dois zagueiros na segunda trave Nossa porra Cacete, velho Bateu na trave Puta que pariu com a travessão Cê tá doido Ah, mas baixo o Cássio pegava Ah, o Cássio pegava Pegava Pegava, sabe o que não Que ele fechou Bateu bem pra caramba, hein Então, mas tem o que a mão do Cássio Fechando o ângulo Meu, que nem o Chino que é bom Você já viu o refrão que você viu Aham Pra mim que eu vi ali Ele fechou, ó A mão do ângulo ali Agora vai Agora vai Toca do que mais? Toca no mosquito, fraca Ele é ruim demais, velho Puta que pariu Chutou mal de mal O mosquito sozinho, bicho Foi fominha, cara Foi fominha Olha o chute que deu Puta que pariu Não tem qualidade O mosquito sozinho, bicho Aí Nossa senhora Faz um gol de grama O Corinthians tá tendo a chance De matar o jogo, hein Puta que pariu O Corinthians tá tendo a chance De matar o jogo, hein Você viu o Manoel? Andou tocando a bola A bola lá Tem que fazer o segundo loto, velho Um gol é pouco Quanto tempo de acréscimo, hein Quanto tempo de acréscimo Já era uns 10 aí Você é besta, rapaz? Só 2? 5 é que é pra dedar Esse menino aí segura a bola Mais pra frente é melhor, bicho Nossa... Aí, dois Gol Gol Acabou Acabou Uhul Uhul Aqui é o Corinthians, porra Uhul Mereceu, caramba Uhul Você tá louco Eu falei, caralho 2 a 0 Mereceu Porra Mereceu Aí Eu falei 2 a 0, caralho Acabou O Fluminense não foi Quem fez o gol? O que se tornou o Renato Augusto? O Juliano Juliano Caralho, bicho Matou o jogo Claro que matou O Fluminense muito mal no jogo, cara Só deu o Corinthians Só deu o Corinthians Olha lá, olha o Aska É um toque do Aska, não Não, ele tem que... Olha lá, olha o Aska Que pegou a bola agora mesmo Olha lá Você viu o toque dele? Olha que cacetada de... Na cara Pega lá, goleiro E aí, o Juliano O Juliano O Juliano O Juliano Todo jogo, vai Mais um, será? Vai, vai, vai É, os caras estão tudo em cima Querem sair mais um Toca, toca, toca É mais um? Aí, aqui, aqui, aqui Mais um 3x0 Nossa, que lambança Time safado Que lambança, cara Felipe Neto Time safado Vem, Flamengo Vem É, agora eles pegam Flamengo e Corinthians Vem, Flamengo Nós estamos preparados para vocês Olha a lambança Olha a lambança Olha, eu tô com certinho Nossa, é Posição legal Ele tava sendo boiado Vai pegar barulho com o cobro Olha, o Julio Perfeito E o Julio Alberto Não foi para mim, não Se fosse Olha, a gente Juntou nessa bola Já tinha batido Nossa, esse homem Não fica cheio mais, não Mas se possa também O Tiririca Lá, ia fazer o gol É, o cara já foi espalhado Ele ia, né Quem que é Tiririca? Sei lá, a mulher Que chavei de Tiririca Desgraçada A mulher que não gosta De jeito É, é, é Coríntios